Uma jovem da Itália recebeu, por engano, seis doses da vacina da Pfizer. Em vez de injetar uma dose do imunizante, a enfermeira responsável aplicou todo o frasco. A medida equivale a seis doses. Segundo agências de notícias locais, a estudante de medicina de 23 anos passa bem, mas continua em observação em um hospital na Toscana. Os testes sobre efeitos de uma overdose da vacina da Pfizer se limitaram a quatro doses. Ou seja, os potenciais efeitos colaterais após a aplicação de seis doses ainda são desconhecidos.